Olá amigos do canal, espero que todos estejam bem. Hoje eu quero gravar aqui para vocês o manejo com essa caixinha de mandaçaia MQA. Vamos aproveitar aqui que ela está forte, vamos fazer, a gente até fez uma revisão um tempo atrás dela, vamos aproveitar e fazer uma divisão um por um dessa caixinha. Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz aqui, a mandaçaia é uma abelhinha muito chata, no bom sentido, se for possível, é com a questão da entrada, então a gente já vai tentar tirar essa entradinha que está aqui e colocar já na próxima caixinha, para a gente poder reaproveitar, porque só a cera por si só não... quando a gente coloca a cera, só a cera dela mesmo na entrada, ela ainda assim fica muito desconfiada, então vamos descolar toda a entradinha, por isso que é bom usar esse funilzinho de garrafa, que a gente já coloca na caixa nova. Vamos lá, vou levar essa caixa lá para mesmo, para a gente poder trabalhar com ela. Prontinho, ó, aqui ó, nessa é a caixinha nova, então já coloquei a entrada dela aqui na caixinha nova, e essa daqui é a caixinha, na verdade é a caixa mãe, né, que aí vai ficar com um bico novo, que elas vão fazer uma nova entrada, que futuramente quando for fazer a divisão, já vai ter toda uma nova entrada pronta, que a gente faz o mesmo procedimento. A caixinha, né, que nós até fizemos uma verificação, ela tá forte, ó, tá forte, não vou nem rasgar a cera aqui em cima não, porque nós já sabemos que os discos verdes estão aqui em cima, então nós vamos ter que descolar, né, a base aqui do sobreninho, para tirar os discos maduros que estão aqui, ó, olha aí, ó, os discos maduros, já tá até se soltando, ó, ali embaixo, ó, é isso que a gente vai fazer agora, ó, vamos lá. Aqui, ó, tirei o sobreninho, olha que discos bonitos, aqui ainda tem um grande aqui em cima, ó, só que esse tá meio verde, então esse a gente não mexe não, tá, esse daqui vai ficar com a caixa mãe, vamos colocar aqui, né, que depois a gente pega, ó, esse já tá solto, gente, olha só, olha que facilidade, ó, olha só que coisa linda, que coisa linda, né, então vamos separar, ó, esse daqui, ah, gente, a rainha já desceu, ó, a rainha já desceu e já começou a postura nova lá embaixo, ó, não tem problema, não, esse disco coroado aqui a gente também tira, vamos também tirar, olha só como é que essa caixa tá forte, olha só como é que ela tá populosa, tá bom, 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 tá bom Vamos tentar ver se a gente já consegue desprender ele, olha, 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 aqui, pronto, ainda vai ficar essa beirada de disco também, né, maduro aí, olha como é que está vindo a postura nova, bonita, né, então olha só, a gente vai fazer a divisão com esses dois discos, tá, a gente vai pegar esses dois discos e vai fazer a divisão um por um, um por um por quê? Porque é só essa caixa, ela vai doar disco e campeira, tá, então a caixa mãe vai permanecer aqui, ó, desse jeito que ela está aqui, a gente devolve o sobreninho, pegar um pouquinho dessa, dessa cera, pegar só um pouquinho dessa cera, tá, a gente não vai pegar mel, a gente não vai pegar pólen, nada disso, só a cera, só os discos, para a gente poder colocar na caixa filha, tá, se quiser pegar um pouquinho dessa resina aqui também, né, aqui, ó, pegar um pouquinho dessa resina, né, que isso ajuda na questão da defesa da caixa, então a gente pode botar ali também um pouquinho, tá, fora isso a gente devolve aqui, ó, vamos devolver aqui, pegar a posição certa, aqui, vamos botar aqui, aí bota aqui na posição certinha, pronto, essa é a caixa mãe, a caixa mãe vai para um novo lugar, né, e a caixa filha fica no lugar da mãe, gente, por que que a gente chama essa daqui de caixa mãe e essa aqui de caixa filha, né, pelo simples fato da rainha continuar aqui, tá, não é porque eu só estou colocando os discos aqui e essa daqui não era a caixa que elas estavam, não, o que determina a caixa mãe e caixa filha é onde fica a rainha, então se a rainha fica aqui, essa é a caixa mãe, se eu pego e faço uma divisão de, vamos supor, diferente, pego e coloco a rainha aqui, claro que a gente não vai fazer isso, mas se nós fizéssemos, então, nós iríamos chamar essa daqui de caixa mãe e essa daqui, embora estivesse já toda formada por dentro, seria a caixa filha, por quê? Porque não, a rainha não ficou, ok? Então vamos lá, vamos colocar os discos aqui na caixa nova, ó, já fechei aqui a caixa mãe, vamos abrir aqui a caixa filha, né, já coloquei um pouquinho de cera ali para elas, colocar um pouquinho de cera aqui em cima, ó, só para a gente poder acondicionar aqui os discos, né, aqui, ó, aqui, gente, olha só, coloquei, fiz três pilareszinhos aqui com a cera dela mesmo, só para a gente colocar o disco em cima, né, para ficar, para que haja um espaço entre eles, para que elas possam transitar, para que elas possam, né, fazer toda a verificação dela, vou botar esse pedacinho de resina aqui no canto, isso é para que tenha o cheiro da, o cheiro dela aqui dentro, pronto, olha só, vou fornecer mais cera mista, tá, vou fornecer mais cera mista aqui para elas, para elas poderem trabalhar, começar a fazer o invólucro, alimentação, hoje eu não alimento, mas a partir de amanhã eu já começo a alimentar, deixar ela, ela chegar, ela se ambientar, ela, ela fechar, né, lacrar a casa com a resina dela, aí amanhã, a partir de amanhã eu já começo a fornecer a alimentação energética, né, que é o xarope para ela, ou mesmo mel, tá, mesmo mel de ápice, em algumas divisões aqui, ao invés de, quando a gente faz a divisão, ao invés de só xarope, a gente já fornece mel também, tá, a gente pode fazer isso, beleza galera, então vamos agora só colocar essa daqui no lugar da caixa mãe, para vocês verem as, as campeiras, né, começando a entrar, aqui ó, vamos colocá-la aqui no lugar, aqui ó, as abelhinhas já estão, já estão revoltas aqui, querendo saber da casa delas, né, que tiraram daqui ó, vamos colocar aqui ó, no lugar que estava a caixa mãe, e agora é só esperar que elas já, já vão começar a entrar aqui na casinha delas, aí essas campeiras agora vão ficar nessa caixa aqui, tá, a caixa mãe, ela não vai ficar completamente sem campeiras, mas as abelhas novas que começarem a sair voando pela primeira vez, né, essas vão ficar, vão ficar lá na caixa mãe, no novo lugar que a gente coloca, beleza gente? Bem, viu, não tem mistério nenhum fazer divisão assim ó, até porque a mandaçaia é uma abelhinha muito tranquila da gente poder, da gente poder trabalhar, é muito mansa, muito dócil ó, mesmo, mesmo ela sendo, né, algumas, algum tipo de genética sendo defensiva, a mandaçaia por si só ainda é muito tranquilinha, muito mansa, entrada, tá, agora a questão da entrada também facilita muito, tá, porque se eu tivesse colocado só cera aqui, vocês iam ver uma resistência muito grande da parte delas de entrar na nova caixa, mas como a entrada é a mesma, elas já reconhecem a entrada, então fica bem mais fácil, beleza galera? Amigos, vou ficando por aqui então, peço que se vocês gostaram aí deixa só um like aí, né, se não gostou também pode deixar o dislike, beleza? E se vocês puderem se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer, tá bom? A gente agradece. Um grande abraço, Deus abençoe todos, beleza? Até a próxima!